E aí, gente? Eu acabei de assistir um filme muito bizarro, que o nome é Iris, de 2016, e ele é pra 18 anos, então ele é realmente bem estranho, e ele tá disponível na Amazon Prime. Enfim, é um filme bem complexo, que a premissa dele até parece que não vai ser, mas se torna muito complexo, tem que prestar muita atenção, e o idioma disponível é só francês, que é um filme francês, né? E começa com um casal, e eles estão almoçando juntos, e o cara parece gostar da mulher dele, enfim, mas a mulher tá meio esquisita. E aí, ela pega e sai pra rua, e é sequestrada, do nada, já começa assim. Então, já nos oito minutos de filme, já aparece ela pedindo pro cara que arrumou o carro dela, pra ele sequestrar ela, pra fugir do marido. Então, a gente já tem uma ideia que o marido dela não é tudo isso. Só que por trás desse filme tem muitas e muitas coisas. Então, realmente, assim, ele é muito complexo, tem muito fetiche, tem muita conotação sexual, tem sadomasoquismo, coisas bem bizarras. Então, realmente, assim, você tem que prestar bastante atenção pra gente entender bem o filme. E tem uma mulher fatal, e aí ela encanta todos os homens. Então, o ruim desse filme, assim, que não me chamou muita atenção, que fez eu não prestar tanta atenção quanto deveria no filme, foi os atores, que são péssimos atores. Então, isso traz uma coisa meio chata, assim, pro filme ficar um pouco maçante, apesar dele ter só uma hora e meia. Eu achei ele bem maçante, assim, e também a fotografia dele é bem pesada, assim, é bem fúnebre, é uma coisa bem bizarra, né? Então, vale mais ou menos a pena ver esse filme, só se tu quiser prestar bastante atenção.